Olha a comédia Que vieta Babaneu Esse é o canal do Galvez aqui Aqui é só lançamento Olha a comédia Que vieta Babaneu 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 Você quer Vem 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 Chupa 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 Olha a comédia Que vieta Vai tomar no cu 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 Aia Comédia Se você quer Que vieda Bapô meu ovo Bapô meu ovo Bapô meu ovo Você quer Vem, 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 vem Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Esse que é o canal do Vão viu que aqui É só lançar um gol Volado